Então vamos lá, vou gravar mais um vídeo aqui do compraria ou não, e aí é aquilo né, eu entro aqui no site como por exemplo eu estou aqui no da Sephora, vou em perfumes, perfumes masculino, aí eu entraria aqui em marcas e aí eu vou escolher Paco Rabanne, então entre, e aí eu vou em mais vendidos tá, então entre os mais vendidos da Paco Rabanne masculino, qual eu compraria, qual eu não compraria, esse vídeo aqui que tá, esse quadro que tá fazendo um sucesso na Perfumaria Nacional, nossa tá um bom terrível esse quadro aqui, e aí eu vou continuar aqui então, fortalecendo aí a comunidade perfumista, opa, isso arrumei, então vamos lá, compraria ou não, caramba o Invictus tradicional ainda é o mais vendido cara, eu acho que eu entendo isso daí viu, são pessoas que na sua maioria pode ter certeza, são aspirantes, estão começando, são padawans na perfumaria importada e não tem problema nenhum e comprar o Invictus tradicional, porque sim, é um perfumão e vai agradar muito, vai agradar de, nossa, pra caramba, não tem perfume nacional na minha opinião que vai agradar mais do que esse tá, que pra mim é uma perfumaria de entrada no universo importado, sintéticozão e tal, mas velho, tá entre nós né, é um perfumaço, senão não teria vendido muito, é que a gente vai crescendo ali, a nossa, nossa crítica olfativa vai aumentando, aí a gente vai meio que deixando de lado, mas ele também enjoou já né, vendeu pra caramba, se sentiu contratipo do Invictus no planeta inteiro velho, todo mundo fez um contratipo deles, então enjoou, eu gosto mais do Aqua, tanto é que ele, ele tá entre os que eu mais gosto viu, o Invictus Aqua, fiz até um vídeo aí, falando também, foi no meu top 10 da minha segunda lista tá, segunda lista de top 10, ele entrou ali, eu acho que foi top 5, não me lembro não, o Aqua, gosto muito, compraria, porque assim, comprar não quer dizer nem sempre que eu usaria, mas eu posso dar de presente, então compraria, o Invictus Elixir, pô, claro que eu compraria né, também tá na minha lista ali, um perfume justo, One Million tradicional, compraria, eu gosto desse perfume, o tradicional eu acho que em termos de cheiro, ele ainda pra mim é o mais interessante, cara, apesar de também ter enjoado, isso fez com que eu abrisse as portas para outro One Million, que, vamos ver, vamos ver se ele tá aqui, vai, vou falar mais pra frente, não vamos me antecipar não, o Parfum, cara, é excelente perfume, excelentíssimo mesmo, uma saída, assim, primorosa, deliciosa, um cheiro de chiclete, gostoso, um desempenho brutal, mas ainda assim, sabe, na secagem vai me enjoando um pouco, eu acho que não é um perfume que parece comigo, mas eu compraria, eu compraria esse perfume, eu compraria, sabe, um dia com frio, assim, um dia, uma noite, um enrolê, alguma coisa, eu usaria esse perfume, ele é um bom perfume, dá pra comprar, o Phantom, o Phantom, ele já me alopra, eu acho que ele, apesar de doce, como quase todos os perfumes da Paco Rabanne, é um doce que me enjoa mais, é um doce um pouco mais genérico, acho que é um perfume bem compartilhável, homens e mulheres podem usar, seja o Old Toilet, como o Old Parfum, é um Old Parfum menos cítrico, menos aromático, um pouco mais fechado, mas assim, bem, até meio que parecidos, mas em termos de Phantom, eu não compraria, não compraria, o Black XS eu acho legal, cara, acho que é um perfume que vai numa vibe cítrica, nem me parece também um Paco Rabanne, parece, sei lá, perfumes de outra marca, perfumes mais Calvin Klein, mais Azarro, sei lá, não sei porquê, mas ele vai numa vibe meio siqueuã, um perfume meio cítrico, mas apesar dele numa vibe meio siqueuã, ele é um cítrico mais aveludado, mais denso, mais encorpado, eu achei um perfumão, quase comprei, viu, se eu achasse ele com um precinho assim lindo, eu acho que eu teria comprado, mas é um perfume que eu compraria, One Million Elixir, compraria, gosto muito, acho um dos melhores One Millions de todos, sério mesmo, gosto demais, o One Million Royal, cara, que saída linda desse perfume, só que a secagem vai me incomodando, então assim, eu não compraria em termos de investimento, do tipo, putz, vou comprar esse perfume, posso comprar outro, mas daria, compraria pra presentear facilmente, o Pure XS, eu acho que já é um perfume um pouco, um pouco mais assim, caramba, eu já senti várias vezes esse perfume, mas eu não lembro muito dele, mano, ele não vai numa vibe meio, meio versátil de lambleu, eu não lembro, vamos ver, vamos ver aqui, ó, Pure XS, aí vai ter o gengibre aqui e tal, tomilho, notas verdes, ele vai na vibe de qual esse perfume? Do Victory Tradicional, caramba, é, eu vou ser sincero que eu não lembro muito do cheiro desse perfume, não lembro, é tantos também, o Invictus Platinum, não lembro tanto também, o Victory Tradicional, cara, uma das saídas mais gostosas de todas, mas a secagem não vai, não dá pra mim, não dá, então eu tive que passar pra frente esse perfume, mano, prefiro o Elixir nesse caso, agora aqui, ó, o One Million Lucky, eu gosto muito, é um perfume meio sem vergonhazinho, genéricuzão, sintético, mas eu gosto, eu gosto, ele me traz uma vibe alegre, feliz, tá, ele tem, começou a ser trabalhado aquele cookie ali, que passou pro Invictus Victory, passou pro One Million Elixir, perfumes da Jean Paul também, isso daí tornou-se comum, ele começou a trabalhar com isso, depois foi melhorado em outras fragrâncias, mas eu gosto bastante, ele me traz uma vibe também, um aspecto de frutado, mas é meio que em pó, sabe, um, sei lá, um suco tangue de abacaxi, alguma coisa assim. Jaime? Sim, senhora. O menino está com sede, não temos laranja. Mas ele vai adorar o tangue sabor laranja. Quero mais! Apesar de não ter abacaxi nele, tá, esse Phantom Collection, sei lá, deve ser o mesmo Phantom, só que com a outra roupagem, eu não lembro também. Ó, esse XS aqui também, não sei qual é que é a ideia dele, esse Platinum aqui, não sei. Purdy XS Night, nossa, nem lembro também, já senti várias vezes também, mas não lembro. Agora o Invictus Legend, já tive, putz, eu acho um perfume muito enjoativo, muito enjoativo mesmo. É o Invictus tradicional, mais frutado, mais doce, mais enjoativo. Passei pra frente, meti marcha nesse perfume aqui. Aí os outros são uns combosinhos aqui, e é isso, né? Não tem tanta, não teve muitos, teve quantos perfumes aqui? Ah, eu pulei um aqui, né, ó, o Paco Rabanne, por home. Cara, nem tem cara de Paco Rabanne, viu? Esse por home aqui, eu não gosto, não sou muito chegado, não. Foram quantos perfumes aqui no total? 35. Nem sei se foram todos os perfumes da Paco Rabanne. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, Paco Rabanne, ela domina o mercado de designers em critério de agradabilidade. Pra mim, eles, junto com Carolina Herrera e John Paul, que é tudo da mesma fábrica ali, é tudo filho do mesmo pai, apesar de cada um ter o seu DNA, a sua característica, ela ainda tá ali no topo em termos de agradabilidade ou tendência no que diz respeito a perfumes fáceis de agradar. É muito fácil de agradar. Perfume da Paco Rabanne, por exemplo, você tá começando agora, quer ir pra uma perfumaria importada? Ah, mas eu quero aquele perfume, sabe, chega chegando, perfume fácil de agradar. Mano, vai aí em Paco Rabanne que é sucesso, velho, sucesso. Depois, aos poucos, você vai crescendo e tal, dentro da perfumaria vai tendo vários, você vai percebendo que eles são realmente, de fato, perfumes muito fáceis de agradar e nem sempre traz algum desafio. Mas ainda assim, nesse quesito, pra mim, ela é o rei. Ela sabe fazer perfumes assim, ela agrada muito o público feminino e eles vão continuar sendo sinônimo de agradabilidade e vão sempre gerar tendência ali em critério de notas, em critério de acordes, nesse sentido, tá? No sentido de agradabilidade. Os caras são o mito no bagulho, sabe fazer o trampo. É por isso que eu tenho até alguns Paco Rabanne aqui na minha casa, já tive outros que eu desapeguei. E eles costumam fazer perfumes justos nessa proposta, então, acho, sim, uma excelente casa para ter perfumes e até mesmo colecionar, seja a linha Invictus, seja a linha One Million. E é isso. Então, deixei aqui minha contribuição, peço que você deixe a sua, fortalecendo aí no like, na inscrição, enfim, o resto você sabe, né? Uma vez mais, tamo junto e marcha no Megane, jogador!